O que é isso? Tens que segurar as cordas de cima Isso, agora com a outra mão seguras a outra Não vai ficar muito boa Estão a filmar ou a gravar? É filmar Anda filha, vá Isso, boa Agora é isso, tem que pisar com cuidado Está bem, esquece Força! Anda Mãe, isso pode abenar Isso pode abenar, não faz mal Mãe, não é abenar Eu tenho medo Mãe, isso não é abenar? Não, isso não é abenar Mãe, eu vou fazer isso para outra vez Outra vez? Será que vais conseguir? Mãe, eu estou quase a ganhar Estás quase a ganhar? Sim Aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu vou fazer o quê? Nada, só para dizer que acabou Tá bom Tchau Obrigado.